Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre dois assuntos. O primeiro deles me chama a atenção por ser oriundo de um delegado federal. A afirmação do delegado federal Protógeno Esqueiroz, ex-deputado federal, onde ele afirma que perdeu a sua campanha de reeleição em 2014, em 2014, veja bem, por conta de fraude nas urnas eletrônicas. Gostaria que você tivesse bastante atenção a esse vídeo. No outro vídeo, é uma esquete do canal Hipócritas, onde eles fazem uma comparação entre a comprovação, o comprovante impresso do voto, no caso, o voto auditável impresso, em relação a um jogo de loteria da Caixa Econômica Federal. Como é que a pessoa pode saber se realmente venceu aquele jogo? Como é que ela pode comprovar para receber a sua premiação se esse material não é impresso? Claro que a comparação pode ser considerada exagerada, estapafúrdia, que não tem nada a ver, mas é bom pensar sobre isso, é bom refletir sobre isso, e é exatamente para essa finalidade que nós estamos gravando esse vídeo. Então, antes, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo nas suas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram, com seus amigos, familiares e admiradores, ok? Então, vamos ao vídeo. O delegado federal Protógenes Queiroz, ele concedeu uma entrevista à RedeTV, onde ele afirma claramente que foi vítima de fraude nas urnas eletrônicas, fraude na votação eletrônica na sua campanha reeleitoral de 2014. Ele próprio, como delegado federal, investigou, levou à Procuradoria Regional Eleitoral, e ali se fez uma análise criteriosa de todos os dados que foram levantados e se chegou à conclusão de que ele não fora reeleito por conta de fraude nas urnas eletrônicas. O outro indício apontado pelo Protógenes é o fato de que ele identificou, ele pôde identificar e interrogar o responsável pela fraude, o hacker que se responsabiliza, que assume, inclusive, a fraude eletrônica no pleito de 2014, aquele pleito que o Aécio Neves deveria ter sido vitorioso e que, no fim das contas, quem ganhou foi a Dilma. Veja a entrevista concedida à jornalista Mariana Godói. Na época em que foi eleito deputado federal, teve quase 100 mil votos, mais de 94 mil votos, e era considerado um bom parlamentar. Por que o senhor acha que não foi reeleito? Fraude nas urnas eletrônicas. Sério? Sério, sério. Fraudes, inclusive, isso dito logo depois, após o resultado ser proclamado, várias pessoas que dizem até que isso é conversa de parlamentar perdedor, né? Fica dizendo que, ah, fulano votou, não votou. Mas muitas pessoas confirmaram que votaram em mim e o voto não apareceu na urna. Eu não me dei por satisfeito com aquela situação, me dirigi, na época, ao doutor André, que era o procurador-geral da República, ao doutor Pedro Barbosa Pereira Neto, com meus mapas eleitorais, analisamos nós três, no gabinete da Procuradoria Regional da República, e nós três ficamos assustados com as coincidências de urnas com zero voto, aonde tinham eleitores que tinham votado, tinha que ter pelo menos um voto, tinha zero voto. E muitas urnas, né? Então, o trabalho não foi bem feito de fraude, porque a fraude foi estampada. Imediatamente, o Procurador Regional da República, o doutor André, de uma forma competente, chegamos à conclusão que tinha que fazer uma representação de fraude, à época, ao presidente, que era o Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli do Tribunal Superior Eleitoral, e essa representação ficou tramitando. Eu retornei à Polícia Federal em fevereiro de 2015, com o encerramento do meu mandato, e eu mesmo fui investigar a minha fraude. E consegui identificar um dos fraudadores, denunciei isso ao Ministério Público Regional Eleitoral. Ele admite a fraude? Ele admite a fraude. A fraude foi feita pela empresa, na época, em ambiente da Diebold, que é a empresa que fabrica as urnas eletrônicas, que é responsável pelo software das urnas eletrônicas. Ele é um dos técnicos engenheiros operacionais, é um técnico de Osasco, inclusive. E ele falou em detalhes como fraudou a minha eleição e como fraudou outras eleições. Outras? Outras eleições. Quais? Ele colaborou a fraudar de governador, da própria última eleição da presidente Dilma contra o senador Aécio Neves. O senhor está dizendo que um técnico que trabalha com as urnas eletrônicas disse que houve fraude favorecendo a ex-presidente Dilma. A ex-presidente Dilma Aoucef. A ex-presidente Dilma Aoucef, ele fraudou, ele prova tecnicamente como foi feita a fraude, ele materializa como foi feita a fraude. Por que isso não se transformou num grande escândalo e anulação das eleições? Mariana, eu até tentei articular com o Ministério Público Eleitoral, dentro da minha diretoria de combate ao crime organizado, com um colega que era chefe da divisão que investiga crimes eleitorais em Brasília, a fazer uma operação de inteligência nas eleições municipais que iam acontecer no próximo ano seguinte, de 2016. Mas eu fui muito desencorajado pelo colega do Ministério Público, que disse que o Tribunal Superior Eleitoral jamais admitiria, confirmaria a conclusão de uma investigação que identificasse fraude em eleições majoritárias, porque o trabalho ia ser para identificar fraude nas eleições majoritárias das eleições de 2016. Então, isso não foi... e também para as próximas eleições presidenciais, nós já tínhamos já uma estrutura de inteligência totalmente pronta para entrar em ação. Nós íamos ter técnicos dentro dessa estrutura para poder identificar e prender em flagrante os fraudadores, e evidentemente que isso ia ter um pequeno abalo no sistema eleitoral brasileiro, mas isso ia servir muito bem para a democracia brasileira. Há exemplos do que ocorre aqui na Suíça, que aqui vigora uma democracia direta, é controlado pelos seus eleitores, então nós eleitores iríamos controlar as eleições. Bom, e nesse segundo ponto que nós chamamos a atenção dos nossos espectadores é exatamente essa questão da urna eletrônica, do comprovante do voto comparado com a questão da Caixa Econômica Federal, dos jogos de loteria. O cidadão chega para o outro e pede para fazer um jogo, o jogo é feito, o cara se despede, pronto, seu jogo está feito. Ele diz, cadê meu comprovante? Ele diz, não, pode ficar tranquilo que o sistema é seguro, você não vai ter nenhum problema, porque o sistema garante a eficácia do seu jogo. Sim, mas eu preciso de um comprovante para, posteriormente, reclamar se eu ganhar, como é que eu vou reclamar meu prêmio se eu não tenho como comprovar? Não se preocupe, o sistema lhe avisa se o senhor ganhar, mas avisa como, meu amigo, se não tem nenhum documento que me ligue a esse prêmio, que indique que eu... Enfim, você vai assistir e vai tirar suas próprias conclusões. O objetivo, afinal de contas, é gerar discussão, é gerar o debate, é fazer com que a gente reflita sobre essa questão do voto impresso, auditável. Inclusive, hoje, domingo, dia 1º de agosto, tem manifestação das principais cidades do país tratando sobre isso. Mas vamos deixar de papo e vamos ao vídeo, a esquete do canal Hipócritas. Está feita a fezinha da semana, tá? Agora é só torcer para essa mega cena acumulada finalmente sair, né? É, vamos torcer, vamos torcer, né? Próximo. Você só esqueceu de entregar o meu comprovante, o meu joguinho impresso? Ah, a gente não imprime mais o comprovante, senhor. Fica direto no sistema, tá bom? Próximo. Não, não. Próximo, não. Peraí, como é que eu vou saber se eu ganhar? Como é que eu vou conferir? O sistema confere. Se o senhor ganhar, a gente entra em contato, tá bom? Próximo. Não, não. Próximo é o caramba, peraí. Eu vou ter que confiar que vocês vão conferir e vão me chamar para receber o prêmio se eu ganhar, é isso? O senhor pode confiar, o sistema é muito seguro, senhor. Não me importa se o sistema é seguro ou não. Como é que eu vou saber se o meu jogo foi parar aí dentro da máquina? Eu preciso de uma impressão, um papel, uma coisa escrita. Não é necessário, senhor. Não há como fraudar o sistema. Quem disse? Os nossos especialistas. Tá. Quem são eles? Por que eu tenho que confiar neles? Porque eles são especialistas. Ai, meu Deus do céu. E se der errado, eu reclamo com quem? Não tem como dar errado, senhor. Você não me deu o papel, mas eu sei os números que eu joguei. Se sair esses números e vocês não entrarem em contato comigo? Segundo os nossos especialistas, isso é impossível de acontecer, senhor. Ah, claro. Os especialistas que ninguém nunca viu e ninguém sabe quem são. Claro. E se mesmo assim acontecer? Se sair os números que o senhor jogou e o senhor não ganhar o prêmio, isso significa que você não jogou os números que você acha que jogou. Quer dizer que o erro vai ter sido meu. Eu que fiz errado. Se você não confiar no resultado do sistema, basta provar que o sistema está errado. Mas como é que eu vou provar se não existe comprovante impresso para comparar com o sistema? Viu só, senhor? Você faz muitas perguntas. É bem mais fácil só confiar no nosso sistema. Próximo. Pois é, pessoal. E você? O que é que você pensa de tudo isso? Qual a sua opinião sobre a questão da possível fraude nas urnas eletrônicas? Existe essa possibilidade? Qual o seu pensamento sobre a questão do voto auditável? Essa defesa que se faz hoje do voto auditável é uma defesa justa? Coloque aqui nos comentários. Eu aguardo o seu posicionamento. Grande abraço. Muito obrigado. Deixe o seu gostei. Se inscreve no canal. Tony Rodrigues, além da notícia. Tchau, tchau.